Música, nós vamos começar então a aula, vamos deitar, se quiser usar um travesseirinho para a cabeça. Nós vamos trabalhar a respiração. Solta bem as costas, agora a gente vai fazer a retroversão da pélvis, ó, aqui embaixo tem o espaço. Então eu vou fazer a retroversão da pélvis e agora encostei bem. Enquanto eu estou corrigindo aqui a hiperlordose, encosta os joelhos e afasta os pés. Aí coloca a mão direita no abdômen e a esquerda no peito, relaxa as pernas, pode relaxar a coluna. A gente já fez o movimento do quadril, relaxa os ombros e agora trabalha a respiração profunda. Mentaliza as cores do arco-íris na linha do corpo, vermelho nas pernas, quadril, laranja no abdômen, amarelo no estômago, verde esmeralda no peito, azul claro na garganta, azul mais escuro entre os olhos, violeta dentro da cabeça. As cores do arco-íris. Respira profundamente, sobe o abdômen e o peito. Retenha o ar, com o ar nos pulmões, segura o ar, solta. Ao soltar o ar, abaixa o abdômen e o peito vai descer também. Respira profundamente, bastante ar, enche os pulmões, sobe o abdômen. Respira profundamente, sobe o abdômen e o abdômen. Respira profundamente, sobe o abdômen e o abdômen. Pode soltar pelo nariz ou pela boca, for melhor para você. Puxa pelo nariz. Segura o ar. Respira. 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 Respira profundamente, sobe o abdômen e o abdômen. Agora, afasta os joelhos, levanta o quadril, contrai glúteos, faz a reto inversão da pelvis aqui, fez a reto inversão, aí, contrai glúteos, eleva os calcanhares, leva os braços para trás, fica nessa postura, enquanto vai aquecendo a parte inferior, vai aumentar o fluxo de sangue na parte superior. Respira profundamente. Abaixa o abdômen, respira. O quadril fica no alto, respira de novo. Respira. Respira. Respira, retém e respira. Mais uma. Respira. 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 vértebra, urso e dorbinó, puxa os joelhos, coloca os pés no chão, estende, cruza os dedos, leva para trás, abre os braços, respira, puxa, estende, inspira, puxa os joelhos, solta o ar, pode levantar a cabeça, cabeça no chão, os pés no chão, flexiona a perna direita, em quatro, abre os braços inteiro, agora deixa cair um pouco para o lado sem forçar, para destravar o quadril, destravar a lombar, sempre o mesmo lado, a perna direita está em cima e cai para o lado esquerdo, a perna direita está em cima, só cai para o lado esquerdo, aí, levanta um pouco a perna, detrás, deixa reta e puxa, se puder pegar para puxar um pouquinho, flexiona, troca a esquerda em cima, em quatro, vai cair para o lado direito, um pequeno movimento, movimento, vai e volta, puxa, estenda debaixo, solta, deixa os braços do lado, faz o movimento para frente e para trás, sem levantar as costas do chão, descompressão da coluna, até a cabeça mexe, é como se estivesse esfregando o corpo corpo no chão, para frente e para trás, vai fazendo o movimento, chico, não, agora, nós vamos estender as pernas, puxa a perna esquerda, e eu vou deixar, vou deixar ela cair só um pouquinho para o lado, cair um pouco para o lado, cair um pouco para o lado e vem de novo em direção ao teto, cair um pouco para o lado, volta, não precisa levar até o chão para não puxar demais, quatro, estendeu, puxa outro, cai um pouco para o lado, quatro, aí, deixa o espiar, o exercício, agora é de lado, agora nós vamos virar para o lado, pode deixar o lado esquerdo no chão, puxa a perna direita para trás, afasta o calcanhar do glúteo, empurra o ombro para trás, abra o peito, deixa o joelho mais para trás, sem te alongar aqui, daqui, coloca na frente, puxa um pouco para trás, puxa um pouco para trás, puxa um pouco para trás, deste trabalho, lento, levanta o braço, abre o peito, agora, essa mão aqui, vai descer lá embaixo, aqui, e eu vou flexionar a perna de baixo, ajuda aí com a mão, pronto, sentou, se não consegue ficar assim, Deixa o pé aqui na frente. Levanta. Estende os braços, relaxa os ombros. Abre o peito. Faça a coluna crescer. E aí, flexiona. Os braços. Estendeu. E abre. Sentiu que puxa bem lá dentro do quadril, né? Aí, vai tirando a perna. Vai para o outro lado. Cada um vai fazendo conforme o seu limite. Ó. Puxa a perna de cima agora. E leva para trás. Abre o peito. Empurra o ombro para trás. Afasta o calcanhar do glúteo. Esse é bom para o joelho. Agora, nós vamos colocar a perna por cima. Puxa um pouquinho. Coloca a mão no chão. E abre o peito. Calça bem o pé no chão. Vou abaixar o braço. E vou flexionar a perna de baixo. Sentou. Cresce a coluna. Empurra o peito para frente. Sente a mão das costas. Flexiona os braços. Pega bem lá no meio. E aí, levanta os braços. Tira a perna. Solta bem o quadril. Nós vamos continuar. Abdômen no chão. Afasta um pouco os pés. Relaxa os pés. Acobra. Respiração do fogo. Respiração do fogo. Segura o dedão lá para trás. Empurra os ombros para trás. Faça um pequeno movimento com os braços. Solta o peitoral. Coloca as mãos no chão. Levanta. Perna direita na frente. Deixa o joelho lá para trás. Perna direita na frente. Mão direita na lombar. Segura o dedão. Levanta o braço esquerdo. Faz um círculo grande. E... Para frente. E volta. Agora a gente vai desenhar o círculo com o braço. Segurar o abdômen e o bico para dentro. E soltar o ar. E levar o quadril um pouco para frente. Para soltar o quadril. Então, são várias coisas. Vamos fazer devagar. Inspira. Segura o abdômen e vai para frente. Solta o ar. Faça o círculo. Volta e inspira. Valquinha. Tu pode ficar assim, ó. Para não colocar o joelho no chão. Para não sentir dor. Tu pode fazer em pé. Daí faz o movimento assim. E volta. Vai um pouco para frente. E volta. Aqui no chão também dá para colocar uma almofada embaixo do joelho. Às vezes a pessoa sente que não está tão confortável o colchonete. Aí pode botar a almofada embaixo. Volta e inspira. Vai e salta o ar. Troca a perna. Segura o abdômen. Perna esquerda na frente. Mão esquerda atrás. Na lombar. Encaixa o quadril. Segura o abdômen. Vai para frente. Desenha o círculo. Com o braço. Soltou o ar. Inspira. Inspira e volta. Expira e vai. Respira. Respira. Coluna para o alto. Postura do gato. Nessa posição, faz a respiração do fogo. Coluna redondinha. Quem tem dor no joelho e não pode ficar aqui, coloca as mãos assim no sofá e faz um movimento aqui. Coluna redondinha e o exercício assim. Coloca a perna direita na frente. Respira. Incosta o abdômen na perna. Corredor. 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 Encostou. Vai fazer a massagem interna. Respiração do fogo. Corredor. 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 A outra perna. Pode ser aqui no alto também. Colquinha, ó. Segurando no sofá. Daí, tu encosta a barriga ali na perna e faz o exercício, tá? Corredor. Corredor. Certo. Solta, vamos fortalecer as costas agora, mas agora a gente vai usar um elástico grande. Nós vamos flexionar a perna esquerda e estender a direita. Colocar o elástico na perna e desenhar um X, mas primeiro eu vou fazer assim. Como eu vou, essa perna esquerda, eu vou falar o contrário, porque para vocês enxergam assim, como se eu estivesse com a perna, vocês enxergam como se eu estivesse com a perna esquerda, né? Mas eu estou com a direita, então eu vou falar o contrário. Estendemos a perna esquerda e agora segurando com o braço esquerdo, a ponta vai ficar menor. Para mim dá bastante folga para o braço direito, tá? Certo? O meu elástico é curto, se o seu elástico é forte e curto, aí é melhor deixar a perna flexionada. Então, não precisa deixar a perna estendida, tá? Eu acho até que experimenta fazer flexionada, que você vai sentir que o braço vai trabalhar melhor. Vamos tentar fazer com ela flexionada? Aí. Se o seu elástico é bem comprido, um metro e meio, aí pode deixar a perna estendida. Agora, levanta o braço. O braço direito. Olha aqui, ó. O elástico está na frente do rosto. E eu vou estender. E a coluna, eu não estou assim de qualquer jeito. Arruma a postura, porque já tem que trabalhar muito o abdômen e vai trabalhar as costas. Então, segura o abdômen, cresce a coluna, sentou nos isquios lá na mofada. Deixa a mão aqui na frente do rosto. E isso, muito bem. E levanta. Não o pé, só o braço. Está muito, está pouco movimento no braço, Valquia. Deixa mais folgado esse aqui, deixa mais comprido esse elástico, para te fazer mais força, ó. Deixa mais folgado. E essa aqui, só com a pontinha, ó. Agora, está muito folgado, Valquia. Está muito folgado agora. Ele está soltão. Vê aí, vê aí o movimento, uma extensão que tu sinta força no braço. Força para esticar para o alto. Mais uma vez. Aí, descansa. Vou estender a perna e vou lá para frente. Inclinar o tronco para frente. E fazer a respiração do fogo. Pode descer mais um pouquinho o tronco. Certo? Ó, aqui a pontinha, ó. Bem pequeno. O mesmo exercício. Você pode deixar a perna estendida. Fica difícil para mim. Eu vou flexionar. Vamos? Expira. Pode deixar o elástico na frente do rosto. Aí, a gente vai fortalecer as costas. E fortalecer o ombro, o braço. Protegendo o ombro. Estende. E dobra. Dobra. Estende. Isso aí. Isso mesmo. Perfeito. Nossa! Aí! Pode trocar. A perna. Agora eu tô com a perna direita estendida. A perna direita está estendida e o braço esquerdo na frente. Eu já deixei um pouquinho aqui pra mão segurar. Agora eu vou arrumar a postura, abro o peito, trazo o braço na frente do rosto. Ó o cotovelo, ventila a axila. O braço é o contrário da perna. Isso. Mas aí tu vai fazer o mesmo braço, né, valquíria? Tu fez antes com esse aí. Pode fazer com a outra perna, viu, valquíria? Daí tu troca o braço. O importante não é a perna, o importante é o braço. Como tu já trabalhou o outro braço, isso. Agora, o braço aqui, ó, ventila a axila. Muito bem, vamos lá. Segura o abdômen. É difícil ficar nessa postura, tem que esticar. Perfeito, Rosângela. Sete. Não deixa muito mole o elástico. E descansa o braço. Ó, com dez, cansou muito. Doeu aqui, ó, doeu a almofada do ombro. Então, não faz muito folgadinho. E talvez tem que deixar o elástico mais firme. Inclina um pouquinho o tronco. Faça a respiração do fogo. Vinte. Levantou. Vamos repetir mais uma vez o exercício. Levanta o cotovelo. Arruma a postura. Mesmo braço. Foi. Isso. Certo, Valquíria? Isso. Muito bem. Tá certinho. Tá certinho. Se você consegue fazer dez, ótimo. Vem para a postura fácil. Toca do indicador ao linguinho. E faz a respiração do fogo. É o intervalo agora. Enquanto os braços vão descansando, a gente aproveita e faz uma ginástica cerebral. Ótimo. Estende a perna esquerda. Flexiona a direita. Meio amplo. Coloca o elástico. Estendeu. Agora, é o braço contrário da perna. Perna tá estendida. Se é a direita, vai levantar o braço esquerdo. Aí, olha só. Eu vou folgar mais um pouquinho o elástico. Meu elástico é curto. E eu vou dobrar a perna. Que eu acho que vou fazer melhor. Tá vendo que agora eu não tô ventilando a axila, meu cotovelo tá pra baixo. E aí, eu só vou levantar pra cima. E aí, voltar pra baixo o cotovelo. Tá vendo? E assim, eu consigo fazer melhor. Porque se eu deixar a perna aqui, ó. Eu não consigo levantar direito. Eu não faço o exercício perfeito. Então, eu vou flexionar porque o meu elástico é curto. Arruma a postura primeiro. Aperta o abdômen antes de começar. Bem elegante assim. E aí, respira. Deixa o tom contraído. E levantou. Tá vendo que essa aqui é a perna direita e esse aqui é o braço esquerdo? Ou o contrário. Então, é o braço contrário da perna, tá bom? Pro alto agora. Pro teto. E volta. Isso. Ó o cotovelo pro chão. Só sobe reto. Aqui, ó. Só faz assim. Pra cima e pra baixo. Isso. Agora sim. Sente um pouco de força no braço, tá? Não faz só pra fazer. Sente que tá fazendo força no braço. Aí, solta o elástico. Deixa a perna dobrada. Gira um pouquinho pro lado. Faça a respiração no fogo. Volta. Aí, tudo bem se você girou pra esse lado aqui, ó. Não tem problema se você girou pra esse lado. Depois você vai fazer com a outra perna e gira pro outro lado, tá? Vamos repetir o exercício do braço. Abre o peito. Vamos fazer pelo menos mais dez aqui, ó. Então, subiu, abaixou. Subiu, abaixou. Subiu, abaixou. Subiu, abaixou. Vem o cotovelo pro chão. Isso. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Aí. Troca a perna. Meio ângulo. Agora, eu vou flexionar a perna. Eu vou arrumar a postura. Meu braço vai fazer esse movimento aqui. O braço contrário da perna. Vou pegar o elástico, porque eu quero fazer força. E, na verdade, esse exercício dá pra fazer com o pezinho. Mas, a gente tá trabalhando com o elástico, porque a gente tem que pegar um pouco mais os ligamentos. E aí, vamos lá. Abre o peito. Cotovelo pro chão. O braço pertinho. E agora, só levanta. E solta o ar. Descansa. E gira para o lado. Abre o peito. Respiração no fogo. Volta. Arruma a postura. Segura firme o abdômen. Mais dez pro alto. Descansa. Nossa, deu pra esquentar já, né? Aí. Olha. Pode soltar o elástico. Vamos fazer a posição do gato. E a flexão. Pisa nos dedos dos pés. Quem tem dor no joelho e não consegue colocar os joelhos no chão. Aí, em vez de fazer a flexão aqui no chão, fica em pé e faça a flexão na parede, ó. Faz a flexão na parede, tá? Assim, ó. Aí, faz aqui, tá? Flexiona os braços. Não precisa abrir muito. Olha aqui a posição das mãos. Não estão muito aqui na frente. Eu estou mais na linha dos seios. E aí, levanta. E o gato. Pra frente. Pra trás. Inspira. Vai pra frente. Expira. Respira. 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 Pode sentar. Você tem esse elástico aqui, esse mini band? Se não tem esse aqui, aí pode colocar ou uma tornozeleira, ou pega esse elástico, dá um nó, e aí vai fazer o mini band assim. Se quiser. Se não, bota a tornozeleira, tá? Vou colocar o elástico nas pernas. E aí você pode fazer também com o elástico e mais a tornozeleira. Um pouco vou ter que subir para trocar essa roupa, porque já estou suando. Nossa, muito calor. Esquentou o exercício, esquentou. Vamos flexionar as pernas, cotovelo embaixo do ombro, e eu vou mostrar o exercício. Então, dessa posição aqui, eu vou levantar o quadril e abaixar. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Levanta o quadril e abaixa, depois estende a perna. Tá? Então, levanta o quadril, estende a perna. Ponta do pé, pressiona e abaixa o quadril. Certo? Podemos deixar a mão na cintura ou a mão na cabeça. Abre o peito, encaixa o quadril, encaixa o quadril, eleva o quadril, aperta o abdômen, estende a perna, flexiona, abaixa. Eleva o quadril, eleva o quadril, encaixa o quadril, aperta o abdômen, estende a perna, flexiona, relaxa. Já sobe, contrai o abdômen, encaixa o quadril, estende a perna. Tem bastante diferença. Normalmente a gente sobe sem encaixar o quadril. Aperta o abdômen, encaixa o quadril, estende a perna, volta. Aí! Agora deita aqui, pra descansar um pouquinho. Estende a perna de cima. Faz um pequeno movimento. Aperta o abdômen, encaixa o quadril, aperta o glúteo. Aperta o abdômen, encaixa o quadril, aperta o abdômen, aperta o abdômen, aperta o abdômen. Vinte, flexiona. Coloca o cotovelo no chão, levanta. Aqui, agora, você pode pegar um pezinho, que não seja muito peso, né? E se não tem, torna cervical. Maurinto pode fazer sem pezinho. Estende as pernas. Pode ser uma garrafinha mais leve, não precisa pegar um peso muito pesado, como eu estou segurando. Estende as pernas. Leva o braço pra cima. O abdômen tá voltado pra frente. O umbigo tá voltado pra frente, certo? Certo. Aí, eu vou cair um pouquinho pra trás, ó. Vou cair um pouquinho pra trás. Vou levantar as pernas pra trabalhar o abdômen. Aí, afastar. E agora, eu vou girar de novo, ó. Fiquei de frente, bem de ladinho. O ossinho lá no chão. Bem de lado. Desenhando um triângulo aqui. Então, primeiro eu fico assim. E depois eu caio um pouquinho pra trás. Com força no abdômen e no quadril, eu levanto, tá? Então, vamos começar. De lado. Levanta o braço. Fortalece. Aí, cai para o lado. Levanta as pernas. E solta o ar. Abaixa. Fica de lado. Abre o peito. Encaixa o quadril. Isso aí. Encaixou. Agora, cai um pouquinho pra trás. Força no abdômen. Abaixa. Fica de lado. Abre o peito. Encaixa o quadril. Encaixa o quadril. Ela não fica assim, não. Fortalece. Mantém o triângulo. Vira de ladinho. Força no abdômen. Abre o peito. Encaixa o quadril. Segura no equilíbrio. Cai um pouquinho pra trás. Puxa o umbigo. E levanta. Flexiona. E vem pro outro lado. Cotovelo embaixo do ombro. Fica bem de lado. O abdômen voltado pra frente. Levanta o braço. Agora, eu vou cair um pouco pra trás. Aperta o abdômen. Colocou no chão. Girou. Ficou de lado. Gente, daqui um pouquinho, pra você, essa garrafinha vai ser pouco, viu? Pra mim, a garrafinha já é pouco. Esse peso aqui já é o dobro do peso da garrafinha. A garrafinha com água pesa meio quilo. Esse peso já é um quilo e tá ótimo pra mim. Caiu pra trás. Vocês podem evoluir quando perceber que o pezinho já é fraco demais. Não vai ficar musculosa, não. Vai ganhar saúde, porque vai ganhar músculos fortes. Aí equilibra a parte hormonal. Já vai evitando alguns problemas nos ossos. Fica bem de lado. Segura o abdômen. Vira, cai pra trás um pouquinho. Força. Encaixa o quadril. Vira o abdômen de frente, pra frente. Caiu pra trás. E subiu. Muito bem. Pode tirar o elástico. A gente vai usar um pezinho e uma bola. Se não tem essa bola, pode ser a maior, aquela média. E se não tem essa bola, também pode colocar uma almofada. No lugar, tá? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Então, pode ser uma almofada embaixo do joelho. Em vez da bola, pode ser a almofada. Colocar a bola embaixo do joelho vai ajudar bastante os ligamentos do joelho. Que é bom pra quem tem dor, artrose. Aí, segura a bola. Perna direita, braço direito. O cotovelo está no chão. O cotovelo está perto do corpo. Deixa eu espiar o exercício de novo. Porque eu não estou lembrada do braço. Peraí. Ah, tá. Ó, vamos treinar primeiro o braço aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar o bíceps, vai trabalhar outras partes. Mas, principalmente, o bíceps. Aí, desceu. Subiu. Desceu. Até o chão. E flexionou. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Assim. E esse movimento aqui, ó. Tá. Agora, eu vou levantar o quadril. Levantar a perna. Flexionar. E o braço está estendido. Ó a ginástica cerebral. Aí, eu abaixo a perna. Mas, não abaixo o quadril, tá? E quando eu abaixo a perna, eu flexiono o braço. Vamos treinar devagar. Estende o braço. Levanta a perna. Coloca o pé no chão. Flexiona o braço. Estende o braço. Levanta a perna. Mantenha o quadril no alto. Agora, pegou a coordenação motora? Muito bem. Ai, prof. Mas, eu faço os dois assim. Tudo bem. Não tá errado. É que a gente tá querendo fazer o movimento contrário. Pra ativar as conexões neurais. Só por isso. Agora, tem uma coisa aqui, que a gente vai ganhar em muito. Então. Aperta o bumbum. Faz a retroversão da pélvice. E deixa o bumbum contraído. E o abdômen contraído também. E isso sim é importante. Porque o efeito de reforço aqui é bem grande. É muito maior. Apertou. Encaixou o quadril. Fez a retroversão. Não deixou o quadril solto. E aí, começa. Flexionou o braço. Pé no chão. Não solta o bumbum. Estendeu o braço. Levantou a pé. Sempre o tempo todo com o abdômen contraído e glúteo contraído. Braço estendido. Perna sobe. Flexiona o braço. Pé no chão. Expira. Flexiona o braço. Expira. Levanta a pé. Cortovelo. Forte. Para a gente carregar as coisas do mercado. Mantenha o quadril encaixado. Mantenha o glúteo contraído. O cansaço está pegando e o quadril está querendo chegar perto do chão. Abaixou o defadar. Você deve ter feito o vinte aí, né? Vai contando. Agora, eu vou fazer do outro lado. Vamos treinar. Flexiona o braço. Estende o braço. Levanta a pé. Esse é o movimento. Esse é o movimento. Flexiona o braço. Depois, levanta a pé. Certo? Agora, levanta o quadril. Encaixa o quadril. Puxa a barriga para dentro. Aperta o glúteo. Faz a retroversão da pélvice. Ela não está aqui. Faz a retroversão da pélvice. Aperta e continua apertando o tempo todo. Apertando o tempo todo. E aí, começa. Expira. Flexiona o braço. Pé no chão. Expira. Tira a perna. Estende o braço. Vai sempre observando o quadril e os glúteos. Para deixar o tempo todo o glúteo contraído. O abdômen contraído. O quadril encaixado. Consciência corporal. Relaxa os ombros. Não precisa tensionar os ombros. Vai fazendo devagar e observando se o quadril quer cair. Se saiu do encaixe do quadril. Apertando o glúteo. No 20 vai sentir bastante dor já lá no glúteo. Porque fez com consciência corporal. Eu quase que tenho que encaixar o quadril toda vez que eu vou fazer um movimento. Cansou de ir lá? Fazer deitada. Só se tiver com a coluna lombar inflamada. Aí não pode fazer, né? Porque a gente está fortalecendo a lombar. Eu não contei. Ai. Eu não contei. Mas vocês contaram em casa. Beleza? Tá. Deixa eu espiar agora. Qual é o exercício agora? Ah, tá bom. Então, virar para o lado. Gato. Ó, valquíria. Tu pode ficar em pé. E fazer assim. Assim, tá, valquíria? Tu pode fazer assim. Se segurando para não cair. Se não quer colocar os joelhos no chão. Vamos colocar a bolinha atrás do joelho direito. E segura o pezinho com a mão esquerda. No braço contrário da perna. Puxa o abdômen. Aperta o glúteo. Leva a perna um pouquinho para trás. E o braço para frente. Volta. A posição do gato. Agora, eu vou levar a perna para o lado. E o braço para o lado também. Deixa eu mostrar. O braço para o lado, assim. Tá? Junto com a perna. Ó, do lado. Não precisa abrir muito. Tá? Vamos lá. Inspira a posição do gato. Perna para trás. Braço para frente. Coordenação motor. Vem. Inspira. Afasta a perna. E afasta o braço. Volta. Eu vou ter que colocar o almofado embaixo. Do joelho, porque esse colchonete está muito fino. Estendeu. Para frente. Volta. Para o lado. Você já pegaram o exercício. Agora, Leontina, ó. Não fica o tempo todo assim, ó. Porque não é bom para a cervical. Então, posiciona a cabeça. Todos. Nessa linha. Olhando para o chão, porque você já pegaram o movimento. Estende a perna atrás e o braço na frente. Volta a posição do gato. Afasta a perna e afasta o braço. Volta. Vamos fazer seis, oito, né? Cada um com o seu condicionamento. Para frente. Para o lado. Troca a perna. Troca o braço. Puxa o abdômen. Segura firme o abdômen, porque o peso das vísceras leva o abdômen para baixo e faz assim com a coluna. Segura o abdômen. Segura o abdômen. Perna atrás, braço na frente. Volta para o gato. Afasta a perna. Afasta o braço. Volta. Segura o abdômen. Segura o abdômen. Para frente. Para trás. Para o lado. Segura o abdômen. Para frente. Para o lado. Segura o abdômen. Ótimo. Um pezinho só. E a bolinha. Vamos ficar em pé. Coloca a bolinha nos joelhos. Aí o pezinho está assim. Vou pegar nas pontas. Os pés paralelos. Aperta o abdômen. Aperta o glúteo. E aí o primeiro movimento. Eu vou levar o quadril para trás. Olha a posição da cabeça. Então não fica assim. Eu deixo de cama. Arruma a cabeça. Olha para o chão. Para frente. Abaixou. Depois eu levanto. Depois eu levanto. Levanto os braços. E flexiona atrás. Estendeu. Vem na frente. Poderoso. Agora. Onde eu jogo o peso? Joga o peso no calcanhar. Joga o peso do lado dos pés. E no dedão. Mantenha o abdômen e o quadril encaixado. Contrai o glúte. Contrai o abdômen. Levanta. Flexiona. Estendeu. Vem na frente. Quadril para trás. A bolinha. Ela faz o trabalho. Deu principalmente para a parte neurológica. Eu tenho que usar o cérebro para a bolinha não fugir. Então eu vou trabalhando também a ginástica cerebral. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Tchau. Aí, vou tirar a bolinha. Vou pegar esse elástico, e se você não tem esse elástico, pode ser o grande. Então, vou mostrar primeiro com o grande e depois com o pequeno, tá? Então, aqui, eu vou deixar o braço na frente e vou puxar pra trás, ó. Pra deixar o ombro bem saudável, pra continuar trabalhando o tríceps, que a gente trabalhou o pezinho no exercício anterior. E aí, você faz assim. Mas eu gosto de usar esse aqui, porque ele vai fazer o exercício bem mais forte. Eu vou segurar aqui na frente. Segurando aqui na frente. E vou puxar. A mão vem em direção ao peito. Doze, treze, quatorze, quinze. O outro lado. Quatro, cinco, quatorze. Quinze, quinze. Eu vou demonstrar com esse elástico aqui, é o terceiro, pro ombro e pra essa parte aqui. Eu vou demonstrar com esse aqui e depois, que é bem mais forte, e depois com o outro, tá? Então, coloca a mão direita aqui, ó. Coloca a mão direita ali. Agora, coloca a mão esquerda aqui. Toda ela, passou. Ó o cotovelo pra baixo. E aí, eu só vou fazer assim, ó. Ó. E volta. Aqui. E volta. Aqui. Tá vendo que a mão não fica muito longe do quadril? E é bem aqui que a gente sente a força também. Bom, você não tem esse aqui, né? Então, vai ter que colocar esse aqui. Deixar bem curtinho e bem forte. E só estender, ó. E o braço nem vai muito pra trás, tá vendo? Ó. Tem que deixar forte pra sentir a força aqui. Vamos contar 15? Porque a gente fez 15 com o outro? Com o bíceps, né? 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 14, 15. Troca. Coloca a mão aqui em cima. Ó. Não segura com os dedos. Encaixa bem a mão. Ó. Dedo livre. Encaixou pra fazer força da mão. Segura o abdômen. Foi. 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 Vamos descansar os braços. Agora você não tem esse elástico aqui, pode colocar a tornozeleira nas pernas, senão vai ficar fraco demais. Pode fazer sem tornozeleira? Pode, mas você está perdendo de prevenir doenças do envelhecimento. Vamos gerenciar o envelhecimento, deixando nossos músculos fortes, alimentação saudável. Assim a gente vai gerenciando, que envelhecer a gente vai envelhecendo, a gente pode gerenciar o envelhecimento. Aí, relaxou, agora encaixa o quadril, segura o abdômen e aí esse aqui é muito bom para o joelho, vai fortalecer a coxa, pode fazer sentada na cadeira, no sofá, se está muito cansado. Mas eu prefiro aqui, porque a gente já trabalha o... peraí, tem que ir lá no pé. Tem que ir lá no pé, desculpa. Lá nos pés, meus amores, não é na perna não, lá nos pés. Coloca o elástico nos pés e fazer o exercício aí que eu senti que estava errado. Segura o abdômen, encaixa o quadril, aperta glúteo e foi. Puxa, ó, até aqui, de lado, ó, até aqui, tá vendo? Olha a força que tem que fazer. Se não tem equilíbrio, deixa os braços abertos, segura em algum lugar. O importante é fazer direitinho, então às vezes é melhor se segurar e fazer bem direitinho assim. Vamos? Expira e sobe. Ô, valquíria, ó, leva o pé para frente e volta. Leva o pé para frente, não para trás, tá? Aqui, ó, esse é bem bom para o teu joelho, ó, para frente. Isso, para frente a perna. Agora ficou ótimo. Isso, vamos contar 20 aí? Vai contando na sua casa, até 20. A gente está trabalhando o abdômen também, viu? Depois a gente vai juntar o movimento do braço. Pegou bem a perna, fez 20. Vamos fazer na outra. Contrai o abdômen e expira e levanta. Valquíria seria bom se tu pudesse se segurar numa cadeira em algum lugar, tu iria fazer o exercício bem mais, com mais equilíbrio, né? Porque isso é bem importante para o teu joelho. Isso, olha, tu vai conseguir fazer melhor, tu vai conseguir levantar melhor a perna. Mais força aqui no corpo e a casa de força. Daí, quando tu está com a casa de força forte, não vai mais estar aí na rua. Deu? Então, a gente vai continuar trabalhando o corpo e a casa de força. Agora, um pouquinho mais no abdômen. Mesmo exercício, as mãos na cabeça, com o elástico lá nos pés. Aí, eu vou fazer alternado agora. Inspira. Levanta a perna, qualquer uma. E aproxima, não precisa tocar o joelho do cotovelo. Abaixa. A outra. Aperta o abdômen. Expira. Vamos fazer devagar, para fazer bem certinho. Expira. Cotovelo contrário no joelho, contraia o abdômen. Cotovelo. Aí, bem forte, né? Pode tirar. Fazer esse movimento leve agora aqui. Aqui. Assim. A gente vai fazer um exercício de tais chicas e intercalar agora. Ó. Levanta. Levanta o calcanhar. Quando eu levanto o braço, eu levanto o calcanhar. Tá vendo? Vamos fazer devagarinho, para pegar o movimento. Levanta o calcanhar direito e o braço direito. Fez um círculo. Abaixou. Levanta o calcanhar esquerdo e o braço esquerdo. Abaixou. E não é um círculo muito grande, porque a gente vai fazer esse movimento mais rápido. Ó. Olha para o lado. Levanta um pouquinho o calcanhar. Um círculo pequeno. Olha para o lado. Muito bom para a coluna. Preequilíbrio para a energia vital. Não precisa dobrar a perna. É só levantar o calcanhar. Mas se tiver que dobrar um pouquinho, também pode. Dobrar um pouquinho. Aí. Solta o segundo exercício. Dá uma leve batidinha no chão. E deixa o corpo bem mole, bem solto assim. Os braços também. Os ombros também. Segura o abdômen. Segura o abdômen. Respiração do fogo. Segura o abdômen. Segura o abdômen. Inclina um pouco o tronco. Arruma a posição da cabeça. Olha para o chão e não para os pés. E abaixou o joelho. 20. Junta. Troca. Troca. Guerreiro do guerreiro 1. Troca a perna. Arruma a postura. Respiração do fogo. Inclina um pouco o tronco. Aperta o abdômen e glúteos. Abaixa o joelho. Vinte. Junta. Vamos fazer agora o alongamento final. Deixe bastante exercício para trás. Eu acho que eu estou cansada já. Acredito que vocês também. Ah, eu sabia. Já tinha fechado uma hora. Vamos fazer o alongamento final então. A coreografia do sol bem devagar. Levanta os calcanhares. Levanta os braços. Coloca os pés no chão. Flexiona os joelhos. A segonha. Relaxa as costas. Fica um pouquinho. Relaxa o pescoço. Coloca a perna direita na frente. A esquerda atrás. Dá um passo grande. Corredor. Passa para a ponte. Joelhos no chão. Cobre. Fica nessa posição. Cachorro. Puxa a cabeça entre os braços. Já coloca a outra perna na frente. Corredor. Fica um pouquinho. Ponte. Joelhos no chão. Cobre. Cachorro. Fica nessa posição. Ombros para trás. Cachorro. Puxa a cabeça entre os braços. Aproxima os pés. Afasta os pés. Afasta os pés. Flexiona os joelhos. Contrai glúteos. O sapo. Afasta com as mãos. Os joelhos. Coloca as mãos no chão. Joelhos no chão. O gato esprevisa. Levanta. Coloca a perna direita agora na frente. Um pouco para o lado na diagonal. Eu vou dobrar o colchonete. Dá para botar uma... Uma fada embaixo. Para ficar mais fofinho. Então, ele não está bem aqui do lado. Ele está um pouquinho para frente na diagonal. Aí, eu vou fazer esse pequeno movimento. Segura o abdômen. Para a gente finalizar o alugamento do quadril. Levanta os braços. Palma das mãos para o alto. Relaxa os ombros. E abaixa. Do outro lado. O pé está aqui na frente. Eu levo só um pouquinho para o lado. Puxa o abdômen. Volta aqui para o alto. E abaixa. É interessante. Eu estava lendo esse final de semana. Gênesis. Aí, Deus criou o arco-íris. As cores do arco-íris. Como sinal de aliança com o ser humano. Ele disse. Esse é o meu sinal de aliança com o homem. Nunca mais vou destruir a terra. E as coisas que vivem nela. Dessa maneira. E aí. As cores dos nossos chakras. São as mesmas cores do arco-íris. As mesmas. Interessante isso. Faz a gente pensar. Agora a gente vai deitar. Para fazer o relaxamento final. E a meditação. E mentalizar essas cores no nosso corpo. Que Deus criou. Elas estão aqui. Então, primeiro. Relaxe. Abre os braços. Aí, faça esse pequeno movimento com as pernas. Não precisa tocar o chão. Fica assim. Aumentando a circulação sanguínea. Na lombar. Massageando as glândulas suprarrenais. Soltando esses músculos na região da lombar do quadril. Relaxe. Vou para a postura do urso. E novamente, eu vou rolar. Um lado e para o outro. Pressionando os rins. As glândulas suprarrenais no chão. Agora, vou deixar os braços abertos. E fazer a postura da folha. Coloca as pernas para o lado. Relaxa as costas. Relaxa os ombros. Para o outro lado. Estenda as pernas. Braços abertos. Agora, a coluna para descansar um pouquinho. Relaxa os pés. Enquanto a coluna descansar. Vai dar mais ou menos um minuto. Mais ou menos dois. A gente vai mentalizar as cores do arco-íris no nosso corpo. Vermelho nas pernas. No quadril. Laranja no abdômen. Amarelo no estômago. Verde. Verde. Rosa no peito. Azul claro na garganta. Azul mais escuro entre os olhos. E violeta dentro da cabeça. Respira profundamente. Respira. Respira. Respira profundamente. Respira fundo. Sobre o abdômen. Respira. Baixa o abdômen. Continua a respiração e a mentalização das cores. Respira. Pega as mãos na cabeça e puxa, fazendo alongamento. Solta o peso da cabeça nas mãos e puxa de novo. Pega as mãos. Respira. Pega as mãos e puxa. Vira. Depadar. E levanta. Senta na almofada ou no rolo. Levanta o braço direito. Coloca na cabeça e volta. Pega as mãos. Pega as mãos e puxa para o lado. Pega as mãos. Leva o braço atrás. Relaxa a lateral do pescoço. Solta o braço do lado e olha para baixo. Troca. Levanta o outro braço. Puxa a cabeça. Coloca o braço atrás. Solta o braço. Olha para baixo. Vamos finalizar. Pisca bastante e leva os braços para frente. Mesmo que dói um pouquinho a lombar, é porque está soltando. Vai piscando, piscando. Faz esse exercício de piscar os olhos algumas vezes por dia. Volta. Estende as pernas, postura do ângulo. Inclina o tronco para frente. E faz o exercício facial. Muá. Mole os lábios se está muito ressecado. E faz o exercício. E faz o exercício. Volta. Pressione a língua no céu da boca. Abaixa. Pressiona. E leva os braços. Respira profundamente. Sentimento de gratidão que você levantou cedo para fazer a aula. Obrigada pela companhia de vocês. Uma ótima semana. Bom feriado amanhã. Tchau.